Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Desde o fim de março, a Corsã vem realizando a troca de canos de amianto por tubos de PVC nas ruas do município. A obra fornecerá melhorias ao abastecimento de água no município. Esta semana, a Corsã realizou as obras de melhorias na rua Felicíssimo Afonsim. As ruas Professor Luiz Vieira, Hermínio José Soares e Coronel Vasconcelos já receberam as melhorias. As ruas Professor Luiz Vieira, Hermínio José Soares e Coronel Vasconcelos.